Muitas novidades estão marcando as comemorações dos 25 anos do Rali do Batom. Essa semana acontecem os cursos de pilotagem e navegação e outras atrações no Shopping Bela Vista. Marque na agenda, hein? Marque na agenda, hein? Jardim dos Namorados, em Salvador, e vai marcar as boldas de prata dessa competição, que é a mais charmosa do Brasil. O Rali do Batom mantém a tradição de reunir mulheres e homens apaixonados por aventura e diversão. A prova coloca na mesma trilha gerações de amigos, aventureiros e apaixonados por automobilismo, em torno de três elementos. Beleza, diversão e solidariedade. Para participar da prova, não é preciso ter experiência em competições desse tipo, e os carros são os mesmos utilizados no dia a dia, sem qualquer tipo de preparação especial. As mulheres e seus acompanhantes competirão nas categorias Graduado 4x4, Turismo 4x4, Turismo Light 4x2, Expedition 4x4, Expedition Super 4x4, Convidados, Turismo Light Super 4x2, Batom 4x4 e Batom 4x2. São as categorias exclusivamente com duplas femininas. Para se inscrever, é preciso doar 40 kg de alimentos não perecíveis, exceto sal, fubá, farinha e milho de pipoca. As duplas inscritas arrecadarão cerca de 8 toneladas de alimentos não perecíveis, para serem doadas às instituições filantrópicas. Quero agradecer a todos que estão fazendo essa grande doação para a Cresce Belmachado, e eu tenho certeza que essa doação não vai servir só por uma semana, vai servir muito mais do que uma semana. E Deus que dê em dobro a todos, e que não fique só nessa, que veja outras também, e apareça que nós estamos aqui de portas e braços abertos para receber vocês. Muito obrigada, um beijo a todos, um ralinho de batom. Agradecer o pessoal do ralinho e do batom, foi uma ajuda muito boa, que Deus abençoe vocês. Quando quiserem fazer uma visita, pode vir, eu moro aqui, a hora de chegar a gente está aqui. E que Deus abençoe vocês. Estou bom, vocês estão aqui ajudando a gente. Obrigado mesmo. A chegada da prova está prevista para o Cato Saba Resort Hotel, na Praia de Estela Mares, onde será servido o mais tradicional buffet de feijoada para compor as energias perdidas nas trilhas. O Ralei do Batom é organizado pelo Automóvel Clube da Mulher, com supervisão da Federação de Automobilismo da Bahia e da Confederação Brasileira de Automobilismo. E tem o patrocínio da Distribuidora de Combustíveis Petro Bahia, do Governo do Estado, através da Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, CETRE, e o FAZ Atleta. A competição conta ainda com o apoio do Cato Saba Resort Hotel, da Chevrolet, Shopping Bela Vista e da Prefeitura de Salvador. A competição conta ainda com o apoio do Cato Saba Resort Hotel, na Praia de Estela Mares,